Olá, tudo bem? Aqui é o Júlio Batiste Eu sou o criador desse nosso canal aqui no YouTube e autor de 71 livros na área de informática Também sou criador do site juliobatiste.com.br A sua sala de aula na internet desde maio do ano 2000 Lá você encontra muito material gratuito e também uma loja virtual com livros, cursos online, videoaulas e e-books Estou começando uma nova série de videoaulas que é um curso grátis de Windows Server e Activo Director Serão 414 videoaulas que eu coloco aqui no YouTube Embora pareça muita coisa, estas 414 videoaulas representam somente 10% do conteúdo que tem na nossa Universidade do Windows Server e do Activo Director Esta sim é a formação completa, onde tem aulas desde o 2012 até o 2019 Então estas 14 videoaulas de demonstração fazem parte, são aulas de um curso maior que é a Universidade do Windows Server e do AD Todas as informações sobre a Universidade do Windows Server e do AD neste endereço que está na tela Então vamos lá, vamos para a nossa lição do nosso curso grátis de Windows Server 2016 e Activo Director Excelente estudo a todos Bem-vindos a segunda aula do módulo 2 Do curso Windows Server 2016 e nessa aula eu vou explicar sobre o papel do Windows Server 2016 em uma rede Então, nessa aula o que é que eu vou abordar? Eu vou abordar um resumo da aula passada Que vai ser através desse resumo que você vai entender melhor Para que que surgiu o Windows Server 2016 e qual é o contexto dele, qual é a finalidade dele Uma vez que ele surgiu ali no modelo baseado cliente servidor Que foi aquele modelo, como eu expliquei na aula passada Que as empresas começaram a trazer os servidores para dentro da empresa Para garantir uma disponibilidade das informações Praticamente 24 horas em tempo real Deixando de ter aquele problema que existia no modelo baseado em mainframe Em que existia a comunicação através de modem E aí havia muito a queda da internet e as aplicações ficavam fora Então, foi nesse modelo cliente servidor que começou a surgir ali o Windows Server Sendo esse sistema operacional voltado para esses servidores que estavam dentro da empresa E garantindo ali que essas empresas tivessem uma segurança maior Nessas informações que existiam dentro do servidor E disponibilidade a praticamente toda hora Então, eu vou explicar um resumo da aula passada Para que você entenda melhor Como é que surgiu o Windows Server 2016 E como é que ele se tornou um sistema operacional voltado a servidores Então, explicando um pouco sobre a aula passada Eu expliquei na aula passada o modelo baseado em mainframe E o modelo baseado em cliente servidor Esse modelo baseado em mainframe Foi aquele modelo utilizado ali por volta de 1970 Em que nesse modelo existia o mainframe Que era o supercomputador Que era esse aqui, ó No qual esse supercomputador Ele era instalado Em um local E nesse supercomputador E nesse supercomputador Ele era colocado Então, aplicações Informações De diversas empresas Então, como é que funcionava nessa época Para essas empresas Acessarem essas informações E essas aplicações que existiam no mainframe Elas colocavam ali terminais burros No qual dava o nome Que eram monitores e teclados E então fazia a comunicação Ou seja O acesso a essas aplicações E essas informações Que estavam em um supercomputador Em outro local Através ali Do modem Então, esse modelo começou a ficar Começou a cair ali em desuso Uma vez que Nesse modelo tinha Dois grandes problemas Que era a questão da comunicação Que na época A internet ela caia muito E aí as aplicações Ficavam fora E isso não é legal E também a questão Da segurança das informações Que existiam no mainframe Então, além dessa queda Que existia com frequência Da internet E as aplicações Ficavam fora Nas empresas Uma vez que Caia a internet E aí não conseguia fazer a comunicação Com esse supercomputador Que estava em outro local As empresas começaram a questionar Se de fato Essas informações Que estavam nesse supercomputador Nesse mainframe Elas estavam com integridade Ou seja Se não estava manipulado algo Alguma coisa relacionada A isso Uma vez que Quem era responsável Por Administrar essas informações Ou seja Fazer o controle dela A segurança Eram empresas especializadas Então começou a surgir ali Um novo conceito Que foi um modelo baseado Em cliente servidor Em que ao invés de ter Esse mainframe Esse supercomputador Em outro local Fazendo a comunicação Por modem E utilizando terminais burros Ia ter agora Um supercomputador Dentro da empresa Que foi dado o nome De servidor E esse servidor Ele ia atender As demandas Das empresas Ou seja Aliás As estações de trabalho Por meio de uma rede local Não sendo mais Uma rede ali Utilizando o modem Ou seja Utilizando a internet Com isso Com esse servidor Dentro da empresa Utilizando ali Uma rede local Ia ter uma maior disponibilidade Das informações Ou seja As aplicações Elas não iam cair tanto Como caia Utilizando a internet E também Ia conseguir ter Uma Uma integridade Dos dados Bem maior E muito mais seguro Do que Utilizando o modelo Baseado em Myframe Uma vez que Utilizando o modelo Baseado em cliente servidor Quem ia fazer o controle Dessas informações Seria a própria empresa E não a empresa Terceirizada Como ela No modelo Baseado em Myframe Como eu disse na aula passada Como é que funcionava A empresa Ela comprava Um super computador E aí então A empresa B Que no caso Seria Podia ser qualquer uma Colocava suas aplicações E informações Nesse super computador Da empresa A E aí então Quem é que fazia A segurança Dessas informações Era a empresa A Já no modelo Baseado em cliente servidor Quem é que vai fazer O controle Dessas informações E a segurança Desses dados Será a própria empresa Então nesse modelo Baseado em cliente servidor Começou a surgir O Windows Server Uma vez que As empresas Elas começaram a ter Servidores Dentro delas E Precisaria ter então Um sistema operacional Que garantisse Uma disponibilidade Uma segurança Dos dados Então começou a surgir O Windows Server Ou seja Esse sistema operacional Que ia dar uma disponibilidade Das aplicações Das empresas Em tempo real E também ia trazer Uma segurança Das informações Que estavam dentro Dessas aplicações Então o Windows Server Ele foi projetado Para ser o sistema operacional Desses servidores Que agora Eles estão dentro Da empresa E ele começou ali Por volta de 1993 A surgir O Windows Server Porque sua primeira versão Foi o NT7 Na sua versão 3.5 E foi a partir Da versão 4.0 Como destacado aqui Que o Windows Server Começou a ser Sistema operacional Voltado a servidor Então foi lançada Aqui Nessa época A versão 4.0 Orbitation E a versão 4.0 NT7 Depois disso Foi lançada 5.0 E ali Praticamente 5 anos após A versão 4.0 Lançada em 95 Foi lançada A versão O Windows Server Em 2007 3 anos após Foi lançada A versão O Windows Server Em 2003 Em que nessa versão Já veio ali O conceito Do Active Directory Que até hoje É utilizado 5 anos após Foi utilizado Foi sujo O Windows Server Em 2008 Ou atono Após Em 2012 Já em 2016 O Windows Server Em 2016 Que até mandei esse curso E 3 anos após A versão recém Lançada Que foi o Windows Server Em 2019 Então o Windows Server Ele é capaz De ser configurado Para ser usado De diversas maneiras Então Como explicado Na aula passada O Windows Server Ele pode ser usado Com um controlador Com um controlador de domínio Com um servidor web Como um servidor de arquivos Como também um servidor de impressão Servidor de acesso remoto Servidor de banco de dados O que vai definir Qual é o papel do Windows Server Que ele vai ter ali na rede Vai ser como é que ele é configurado Que isso eu vou mostrar ainda Nessa videoaula Que essa configuração Ela é feita aqui Em gerenciar Adicionar funções Nessa tela aqui O que é aqui É que você vai definir Qual o papel O Windows Server em 2016 Ele vai ter na rede Então Ele como eu explicado anteriormente Ele pode ser Desde um servidor Para um controlador de domínio O qual ele vai ter O Active Directory instalado Ou seja Essa função aqui Serviço de domínio Do Active Directory Que está instalado Nesse meu servidor Como também pode ter Outras funções Por exemplo Como acesso remoto Como eu explicado Pode ser também Um servidor de virtualização Utilizando o Hyper-V Pode ser um servidor de DHCP O qual ele vai distribuir Além desses de IP Para as estações de trabalho Ou seja Para os dispositivos Que estão conectados na rede Pode também ser Um servidor web O qual ele vai ter ali Serviços de FTP Pode também ser Um servidor da ProSUSE Porque se ele for Um servidor da ProSUSE Ele vai então Fazer atualização Dos updates Do Windows Nas estações Que estão ligadas Ali no domínio Como também pode ser Diversas outras Funções Vai depender De como é que você vai Qual a função Que você vai instalar No servidor Então A maneira de como O Windows 7 Vai operar Vai ser Baseado na configuração Que você vai Instalar nele Aqui eu coloquei Algumas telas Das versões Do Windows 7 Ao longo do tempo Então Essa foi a primeira Tela ali Do Windows 7 Na época Era o Windows 7 Versão 5.0 Que era a tela de trabalho Já aqui é uma versão Do Windows 7 2003 Como era a área de trabalho 2008 Que é essa tela aqui E essa aqui Já na versão 2012 Perdão 2016 Que é a tema Deste curso Então ela é bem Semelhante A versão 2012 A tela aqui De painel De alançador Do servidor E bem semelhante Também A Que você vai ver Ali mais na frente A tela do Windows 7 2019 Então como eu explicava Anteriormente O Windows 7 Ele pode ter Ali várias funções Ele pode ser Desde um controlador De domínio No qual ele vai estar Instalado o Active Directory Ou seja Ele vai estar Instalado ali O serviço De Active Directory Esse serviço aqui Serviço de domínio Do Active Directory Que nesse serviço Caso ele seja Um controlador de domínio Ele vai armazenar Informações Sobre os objetos Da rede E vai disponibilizar Essas informações Para os usuários Administradores Ou seja Ele vai armazenar Ali Contas de usuários Contas de compras Computadores E etc Você então vai Permitir através Dessas contas de usuários Que Você vai permitir Através dessas contas de usuários Que Esses usuários Acessem recursos Compartilhados em rede Como por exemplo Pastas E impressoras Ele também pode ser Um servidor de arquivos De arquivos de impressão Em que Ele vai ficar responsável Por ter dentro dele Pastas E que nessas pastas Você vai definir permissões E você vai permitir Que os usuários Acessem essas pastas Baseado em permissões Que você vai definir Ali Nas propriedades de segurança E também pode ser um servidor de impressão Que você vai instalar dentro desse servidor As impressoras Os drives das impressoras E vai permitir então Que os usuários Estalem as impressoras que estão em rede Para o meu servidor de impressão Também pode ser um servidor DHCP Em que se ele tiver essa função Como eu explicava anteriormente Ele vai distribuir Os endereços de IP E as estações Que estão em rede Pode ser um servidor web Que se ele for um servidor web Ele vai disponibilizar um serviço de hospedagem De páginas HTTP E a hospedagem de aplicações Baseadas em tecnologia Aspid ou mais atuais Banco de dados Em que se ele tiver essa função Ele vai ter nele instalado um software De banco de dados Por exemplo O SQL Server Também pode ser de acesso remoto Em que se ele tiver instalado essa função Ele vai permitir que o servidor Ele atue como servidor de acesso remoto A usuários do computador dispositivo Entre outras configurações Então tudo isso aqui Você pode ver aqui dentro Do painel gerenciador do servidor Do UNIOS 7 2016 Gerenciar Botão gerenciar Dicionar funções e recursos Próximo 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 E aqui na janela de assistente De adição de funções e recursos Então a maneira como o UNIOS 7 Ele vai operar E o que ele vai ser Vai definir aqui Da configuração que você colocar Eu coloquei aqui dois exemplos Caso você utilize o UNIOS 7 Como um servidor de arquivos Ele é bem semelhante a esse exemplo Que eu vou mostrar Em que você vai ter ali na sua rede Um servidor que nesse servidor Você então vai Se ele for um servidor de arquivos Você vai então Criar as pastas E então vai definir permissões Para que os usuários Acessem essas pastas Então por exemplo Aqui eu tenho um servidor Que nesse servidor tem duas pastas Uma chamada financeira e outra TI E aqui eu defini permissões Para os usuários Acessarem essas pastas Então por exemplo Só que eu posso acessar as pastas A pasta do financeiro São usuários Que sejam do financeiro E só que eu posso acessar A pasta da TI São usuários que estejam Pertencente ao setor ali da TI Então por exemplo Aqui é um exemplo Bem básico De servidor de arquivos Em que onde o 7DC pode ser Em que eu vou acessar A pasta aqui do financeiro E ele vai me dar um erro aqui Dizendo que eu não tenho permissão Que ele diz Se você não tem permissão Para acessar o 7DC Pasta financeiro Já então Eu consigo acessar a pasta da TI Então onde o 7DC pode ser Esse servidor de arquivos Ali da rede Que você então vai definir A sua estrutura de arquivos No caso aqui Dentro dessa unidade É eu adquirir as pastas Compartilhar as pastas E definir permissões Para que os usuários Possam não acessar Esses arquivos Também Trazendo aqui Por exemplo Ele pode ser Aquele servidor de impressão Como eu falei Em que vai estar instalada Ali nele As impressoras Como por exemplo Aqui está instalada A impressora Chamada TI Então os usuários Vai conectar Esse servidor Através do endereço De compartilhamento E então vai poder Fazer a instalação Dessas impressoras Dos drives Vai poder conectar Na impressora E fazer a impressão Ali dos documentos E etc Do setor Como também Ele também Tem como principal Objetivo Ser aquele Servidor controlador De domínio Que vai estar instalado Ali O Active Directory O serviço A função Ali de Serviço de domínio Do Active Directory Em que Mais uma vez Se ele tiver essa função Ele vai ser responsável Por fazer toda A autenticação Das contas Dos usuários Na rede Também Dos computadores Eles vão estar Inseridos em rede E vai permitir Que esses usuários Acessem esses computadores Que estão em rede E então vai fazer Toda a administração Ali da rede Para o meu Desse servidor Que é o controlador De domínio Que é a principal função De um servidor Que contém O Windows 7 Essa função De controlador De domínio Então é isso A gente chegou Na conclusão Dessa aula Nessa aula Eu expliquei O que é o Windows 7 Qual é o papel dele Em que eu disse Que o papel dele Pode ter diversas funções Desde que São um servidor Controlador de domínio Que mais uma vez É aquele servidor Que vai estar Instalado a função Do Active Directory Que vai permitir Então Fazer toda a administração Da rede Baseada em domínio Fazer a autenticação Dos usuários Nos computadores E diversas outras coisas Também pode ser Um servidor de arquivo De impressão Então você vai definir Ali Voltando aqui Ao exemplo Vai fazer uma estrutura De arquivos Dentro do servidor Como eu fiz aqui Dentro da unidade E E você então Vai disponibilizar Esse servidor Na rede Vai permitir Que os usuários Acessem esses arquivos Por meio de permissões Por exemplo Eu não tenho permissão Para acessar Financeiro Mas tenho no TI Também pode ser um servidor De impressão Você então vai poder fazer Os usuários vão poder Se conectar nesse servidor E fazer a instalação E eu falei um pouco E eu falei um pouco também Sobre qual foi o papel De onde eu serve Aquele que foi aquele Se chama Projetado A uso dos servidores De rede Ali para as empresas Uma vez que as empresas Como eu falei Nesse modelo baseado Em cliente e servidor Em que o cliente Ele manda um requisito Para o servidor E o servidor Ele atende esse requisito E envia para o cliente Começou a ter Nesse modelo baseado Em cliente e servidor A necessidade De ter Um sistema Para o sinal robusto Que atendesse Então as demandas Da empresa E garantisse Segurança das informações Além da disponibilidade Das aplicações E começou A ter necessidade De ter um sistema Operacional Que fizesse isso Então o servidor Ele veio com esse papel De ser sistema Operacional Que atendesse As demandas Da empresa Também expliquei O modelo baseado Em MyFrame Relebrei a aula passada Que foi aquele modelo Que antecedeu O modelo baseado Em cliente e servidor Em que nesse modelo Existiu o supercomputador Que as empresas Elas compravam Ou instalavam aplicações De outras empresas E essas outras empresas E essas outras empresas Precisavam terminar o burro Mas esse foi um modelo Que começou a cair em Jesus Uma vez que Tudo esse acesso As aplicações Que estavam nesses supercomputadores Eram feitas ali Por modem Ou seja, utilizando a internet E aí havia então A oscilação Muita internet Já havia A queda Bastante comum Da internet E aí Essas aplicações Ficavam fora Começando então Sojou um modelo baseado O cliente e servidor Que trazendo esse supercomputador Para dentro Da empresa Garantindo ali Uma disponibilidade Das aplicações Além de garantir Segurança dos dados Uma vez que Seria a própria empresa Que ia ter A tarefa de administração Desses dados E conseguir ter O controle De uma segurança Maior Então o NUS7 Surgiu nesse contexto De precisar ter Um sistema operacional Para atender Ali a demanda Da empresa E poder instalar Nesse servidor Atendendo ali Tudo As necessidades Da empresa Então é isso Nessa aula eu expliquei Qual é o papel do NUS7 Em uma rede Que é justamente Ser um sistema operacional Volta da servidor Que garante Uma disponibilidade E segurança dos dados E conseguir atender Todas as demandas De uma empresa E relembro um pouco Da aula passada Somos um modelo baseado Em MyFrame Que caiu em desuso Vindo um modelo baseado Em cliente e servidor E nesse modelo baseado Em cliente e servidor Houve necessidade De ter Uma vez que as empresas Estavam trazendo servidores Para dentro Delas Então o sistema operacional Que atendesse Então O sistema operacional Volta da servidor Que atendesse Então todas as demandas Da empresa Na próxima aula A gente vai estudar Então O básico Sobre TCP e IP Para que você entenda Cada vez mais Sobre O que é o NUS7 2016 Você não tenha tantas dúvidas Então na próxima aula Eu vou explicar um pouco Sobre o básico Sobre TCP e IP Uma vez que isso é bem Necessário Para que você faça a instalação Ali então No NUS7 2016 2016 no servidor E nessa próxima aula Eu vou explicar Sobre o sistema de numeração Binária e decimal Como o TCP Ele usa a máscara de subrede Vou explicar A sua indireção de IP Indireção de IP De uso especial reservado O papel do roteador Em redes de computadores Eu vou explicar o roteamento E vou lhe dar alguns exemplos Práticos sobre roteamento E por fim É uma conclusão E um resumo Do módulo Então essa é a aula de hoje Em que eu expliquei Qual é o papel E a finalidade Do NUS7 em uma rede Que é Mais uma vez Finalizando Ser aquele Sistema operacional Robusto Que atenda Todas as necessidades De uma empresa E que ele pode ter Mais uma vez Diversas Configurações Ou seja Funcionalidade Desde ser um servidor Controlador de domínio Gerenciando ali Toda a rede Baseada em domínio Como também Ser um servidor De arquivos De impressão DHCP Web Banco de dados De acesso remoto E entre outras Configurações Na qual Você vai Fazer isso ali Utilizando O painel Gerenciador de servidores Gerenciados Nas funções E recursos Que vai definir Qual vai ser O papel Do Windows 7 Naquela rede Próxima aula A gente Estuda mais um pouquinho Sobre o Windows 7 No caso O básico Sobre TCP TCP e IP Que eu vou explicar O que é o TCP e IP Vou explicar Sobre Máscara Gate E etc Como é que Os computadores Eles conseguem Conversar entre si E etc Valeu Espero que vocês tenham gostado Da aula Até a próxima Muito obrigado Por você ter assistido O vídeo Até o final Espero que essa lição Possa ter ajudado Ter trazido algo de novo Para você E lembro Que essas 414 Videoaulas Do curso gratuito De Windows Server 2016 E Active Director São aulas de demonstração Dessa nossa Formação completa E elas As 414 aulas Correspondem A menos de 10% No conteúdo Completo Que tem na Universidade Do Windows Server Essa é a universidade Para tornar você Um administrador Profissional De servidores Com Windows Server E Active Director Ela vai do absoluto zero Até o profissional Inclui planejamento Que é a teoria necessária Instalação E administração E aí aborda Os principais assuntos Relacionados ao Windows Server E Active Director Tais como Criação De Instalação Do AD Configuração Criação de usuários Grupos Servidor de arquivo Servidor de impressão DNS DHCP GPO Segurança Criação Servidores virtuais Máquinas virtuais Com Hyper-V E muito mais É uma infinidade De conteúdo E você pode ver Todos os detalhes Aqui nesse endereço Que eu deixei Bem destacado Para você Vale a pena Dar uma olhada Que é realmente Uma formação Completa Prática E em permanente Atualização Pois toda semana Eu adiciono Novas aulas Aqui no nosso canal Do Youtube Também tem Já mais de 1100 vídeo-aulas E toda semana Eu adiciono De 5 a 7 Novos vídeos Sobre diversos Assuntos Relacionados A informática Então se você Ainda não é inscrito Inscreva-se Ativa o sininho Para receber avisos Sempre que uma nova aula For publicada E vou pedir Uma ajuda Para você Se você Acabei de falar Mas vou repetir Se você ainda Não é inscrito Se inscreva Aqui no canal Tem um botão Inscrever-se Aí abaixo do vídeo Ativa o sininho Para receber Os avisos De novos vídeos Tiver dúvida Crítica Comentários Sugestões Elogios Usem por gentileza O campo comentário Que está abaixo do vídeo Sempre dentro do possível Eu respondo A todos os comentários Publicados aqui no canal E me ajudem a divulgar Esse conteúdo Como é que vocês Podem fazer isso Compartilhando O endereço do vídeo O endereço das playlists Através do whatsapp Nos grupos Que vocês participam Através da rede social De vocês Enfim Compartilhando o link Mais pessoas Terão acesso A esse conteúdo Quanto mais compartilhamentos Mais comentários Mais visualizações Mais conteúdo Eu trago aqui Para vocês Valeu E muito obrigado Por me acompanhar Até aqui E até aqui